programa Boa Semente, uma mensagem de fé e esperança para a sua vida, programa Boa Semente, apresentação Mauro Marques queridos e amados irmãos, o senhor colocava muito forte de falarmos um pouco sobre o nascimento dele renascer, o que é pra você nascer, amado? a palavra de Deus no evangelho de Lucas 2, 6, bem dizer assim, 6 em diante estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu a luz ao seu filho primogênito e envolvendo-o em faixas, reclinou-se num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite, um anjo do senhor apareceu e a glória do senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor, o anjo lhe disse, não tem mais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo hoje nasceu na cidade de Davi, o salvador, que é Cristo Senhor palavra da salvação queridos e amados irmãos, que palavra maravilhosa nasceu o salvador nasceu na cidade de Davi, o salvador que é Cristo e nós podemos ver, irmão e irmã, a palavra vem dizer, ele não tinha aonde nascer foi colocado no manjedouro e nem por isso tirou o brilho de ser Jesus e muitas vezes nós queremos tantos luxo muitas vezes nós queremos tanta coisa para ser feliz e essa palavra vem dizer a cada um de nós somente a graça de Deus ele basta Jesus, ele nasce nascer, tempo de escolha nascer, crescer irmãos, é um tempo de nós olharmos para dentro de nós e escolher o que eu preciso mudar o que eu tenho que escolher para o ano que vem o que eu preciso mudar dentro de mim para mim ser uma pessoa diferente o que eu preciso mudar dentro de mim para mim ser uma pessoa feliz o que eu preciso tirar dentro de mim para mim não ser uma pessoa tão rancorosa e o Senhor vem dizendo humildade é só isso que nós precisamos aprender, amados ser humilde ter amor amor com o próximo nós vamos vivenciar o Natal daqui a 11 dias e eu gostaria de tocar num assunto, amados o que nós estamos fazendo pelo Natal? Natal, tempo de nascer Jesus Natal, tempo de mudança irmãos, Natal não é somente tempo de Papai Noel não é só tempo de presente para cá, presente para lá claro que é ótimo mas Natal é nós olharmos e presentear verdadeiramente aquele que vai nascer aquele que nasceu para salvar a cada um de nós e eu torno a pedir o que nós estamos fazendo por Jesus no Natal será que nós estamos fazendo a escolha certa? irmãos, eu quero aqui colocar a cada um de nós nós vivemos tempo de presente, né Mauro? em compensação, o Mauro falava antes vamos rezar para as pessoas que passam a fome amados, imaginem-se cada um de nós que acreditamos nesse Deus ressuscitado imagina-se cada um de nós acreditar verdadeiramente nesse Deus que vai nascer imagina-se cada um de nós, Mauro fosse no mercado no dia 24 montar-se uma cesta para uma pessoa que você imagina que necessita aquele que você sabe que não vai ter a comida não vai ter a carne imagina-se cada um de nós fez só um gesto desse já imaginou que presente nós daríamos para Jesus? já imaginou que Natal nós iríamos fazer, amados? fica no seu coração essa proposta eu falo para vocês que glória a Deus faz mais de 10 anos que o Senhor me tocou isso no coração e eu tenho vivenciado isso sempre nos dias 20, no dia 24 de dezembro eu faço, compro uma cesta básica eu faço uma cesta de Natal compro, ponho um presente rezo e peço para o Senhor me mostrar alguém que necessita, muitas vezes eu saio na rua encontro criança vou até a casa dela e entrego em nenhum momento isso é a minha posição em nenhum momento eu falo meu nome porque não precisa eu uso Jesus mandou te entregar aquele que vai nascer quando você tratou aquela criança foi a mim que você tratou então amados é tempo de escolhas o que você vai escolher esse ano? falar para o seu filho do Papai Noel ou falar para o seu filho do nascimento de Jesus? eu quero pedir por cada um Senhor que hoje mude o jeito de pensar Senhor Jesus eu quero pedir verdadeiramente que tu retribua o dobro o triplo até mais por cada um que vai fazer uma família feliz Senhor Jesus Senhor Jesus que tu coloque no nosso coração essa alegria do nascimento que nós possamos nascer verdadeiramente Senhor mas nascer uma pessoa nova uma pessoa com amor Senhor Jesus uma pessoa diferente Senhor Jesus eu te peço Senhor que através dessa oração nós possamos olhar para o teu coração Senhor que esse Natal seja um Natal feliz para cada um de nós Senhor porque